E aí, tudo bem? Bom, ó, direto, sem muito papo, vamos pra abertura que hoje o vídeo tá super legal A abertura, tem interação do ouvinte também, que o pessoal sempre fala, ó, coloca um pedacinho do programa além da abertura Hoje tem, me segue aqui no Instagram pra gente conversar, bater um papo e obrigado, viu? São mais de 4 mil inscritos nesse canal, você que acompanha desde o começo, você que tá aqui nesse vídeo Tamo junto, partiu pro vídeo! O Vivo pontualmente, 4 da tarde! Regional, a rádio oficial da primavera É, primavera, aumenta o som! Regional, aumenta o som! Se eu não beber, eu fico antisocial E se essa gelade eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou, na minha cheirosa Quem foi que disse que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser Como é que faz? Quando nenhum dos dois é fogo e se cheira E que eu vou sentir falta, eu vou Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio traz em mim a nós Para de insistir, chega de se iludir Comunicando, Matheus Augusto Ótima tarde pra você, bom feriado Já é 12 de outubro de 2019 Dia de Nossa Senhora Aparecida também é dia das crianças E é sábado, final de semana tá aí cheio De ótimas oportunidades pra você ser feliz Então partiu, é hora de detonar 103,5 Tá certa, bom sabadão pra você Regional FM Um ótimo final de semana, hein? Cheio de energia positiva que é o que a gente precisa De Dona, Matheus Tá liberado 17991078858 WhatsApp da Rádio Regional Por aqui nós vamos ao vivo até as 8 da noite Tocando tudo que você gosta de ouvir Você pede pra animar sua tarde de sábado e começo de noite também A gente vai tocar, viu? Jorge e Matheus, a primeira de hoje com Beija-Flor Você não sabe o que é amor, nem dá um pouco paixão Boa Beija-Flor Se soubesse verdade, não atratava meu coração Isso aí não tem jeito não, hein? Regional FM Ligou, ficou Oh, Débora Oh, Matheus Augusto, meu lindo Manda uma música pro pessoal do Bairro do Bico Tá aqui o Cavalo, tá o Fábio de Urânia, a Chaveirinho e o Luiz Fabiano Manda um abração aqui pra nós E toca uma moda aqui, mas não de sofrência Pelo amor de Deus, que eu não quero meter o chifre no chão Uma moda pra animar que hoje é sábado e feriado ainda Beijo, detona, meu lindo Então vamos tocar o som de pião Obrigado, viu? Pela companhia toda, até o Bahia! Bom sabadão pra vocês! Vale o jalfirão, só de plantação No meu rosto, a luz de eu passar fome Só aproveitar pra abrir uma gelada aqui pra Débora, né? Obrigado, viu Débora? Beijo também pra Dulce Falou, Matheusinho Toca aí Henrique e Juliano Oferece pra Yasmin Também pra Rosângela e a Marcele Tamo te ouvindo aqui no salão Obrigado, viu? Pela companhia de vocês e também da Selma Que vai pedir Boa tarde, Matheusinho Oi, a Selma de Jales Ô, Teuzinho Toca uma música aí do Gustavo Lima pra mim E vamos que vamos animar esse sábado Periadão Não, Matheusinho Detona, Matheusinho Agora o White Game Vamos! Vamos tocar, Selma O embaixador do Gustavo Lima 4 e 13 Milo Quem cai uma vez Vai cair três